Vamos saber como que fica o tempo e a temperatura com Kelly Martins, roda a vinheta. Olá, Rude, novamente. Bom dia pra todo mundo. Como nós falamos há pouco, né? Nesta sexta-feira o céu amanheceu nublado, com possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia. Pela manhã o sol apareceu logo no finalzinho ali da manhã e o tempo vai ficar instável em quase todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas é de 32 graus. E o fim de semana promete ser com chuva, viu? Por aqui a temperatura média aqui na região leste não deve ultrapassar 30 graus no sábado e também no domingo. Então, como nós falamos, esse tempinho instável vai permanecer ao longo do fim de semana, dando uma trégua, então, no calorão que nós enfrentamos aí nos últimos dias, com as temperaturas superiores a 35 graus, ocorrendo dias em que nós também registramos uma sensação térmica de 41 graus aqui em nossa cidade. Então, vamos conferir agora este cenário na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, a temperatura média prevista para o sábado e para o domingo é de 30 graus de máxima e mínima de 23. Já o município de Paranaíba, 22 de máxima e também 30 graus. A 22 de mínima e também 30 graus de máxima. Apareceram o tabuado, uma mínima de 22 e a máxima de 29 graus. O município de Inocência, também 29 graus de máxima. E a água clara, que tradicionalmente é tão quente quanto Três Lagoas, 30 graus a temperatura máxima prevista para este fim de semana. Aqui está bem gostoso porque nós estamos no ar-condicionado. Agora, quero saber como é que está a temperatura lá fora. Você que esteve aí trabalhando nas ruas de Três Lagoas, nós vamos conferir como é que está este cenário nesta sexta-feira em nossa cidade. Olha só, você que está nos acompanhando pela TVC, pelas redes sociais, o nosso portal, a ver imagens da rua Bruno Garcia, área central de Três Lagoas. E o céu, olha só, continua bem fechado, continua totalmente nublado, indicando então essa possibilidade de pancada de chuva aí mais por fim da tarde aqui em nossa cidade. A temperatura, 29 graus. É, então o clima é bem gostoso nesta sexta-feira. É claro que essa sensação de abafamento continua aí ao longo da tarde de hoje e também no final de semana. Mas quando chove, né, dá uma trégua um pouco na temperatura. Eu encerro por aqui, desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Lembrando, sextou sim, mas com máscara, álcool em gel e sem aglomeração. Continue por aí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.